Música Oi meus fãs de panda, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um vídeo diferente e é de escola Então eu vou mostrar pra vocês a minha rotina da manhã e a minha rotina da tarde De quando eu chego da escola Eu não faço muita coisa à tarde, então eu mostrei bem resumidamente E nunca tem lição, então eu não mostrei pra vocês que vão fazer lição Mas eu mostrei, eu mostrei no meu canal no Youtube e tal E de manhã eu mostrei, ficou bem interessante de manhã Espero que vocês gostem e vamos com o vídeo Música 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 Só mais cinco minutos. O meu dia já começa desse jeito, gente. Eu acordo mexendo no celular, entendeu? Então eu mando modinhas pras minhas amigas, mexo nas redes sociais. E depois disso, é aquela briga pra levantar que todo mundo conhece, né? Ah, eu não consigo levantar logo de cara, não. Por isso que eu acordo cinco e meia da manhã, pra poder ficar dez minutinhos na cama. Senão eu não consigo levantar de jeito nenhum. Depois disso, eu vou arrumar meu quarto, porque tem gente que não arruma de manhã e eu não gosto de deixar meu quarto bagunçado. Desde pequenininha, eu sempre arrumei meu quarto. Então eu fui arrumar meu quarto, porque eu odeio deixar ele na bagunça, sabe? Depois disso, normalmente eu tomo café da manhã lá embaixo, na sala. Mas dessa vez eu trouxe pra mostrar pra vocês. Eu sempre como sucrilhos, quase sempre, né? Como sucrilhos com leite. E depois que eu como, eu vou tomar banho. Isso é por volta de... Depois do banho, eu me troquei e coloquei essa maravilhosa roupa aí que vocês estão vendo. Só que não, não é maravilhosa, não. Eu coloco uma roupa bem simples. Normalmente eu vou de tênis, só que eu tava com muita preguiça de colocar o tênis nesse vídeo. Mas eu nunca vou de sapatilha, eu sempre vou de tênis. E aí eu saio pra ir para escola. Agora, chegando da escola, então eu chego, abro o portão. E aí eu sempre vou ver meu primo, que vocês vão ver ele daqui a pouco. Então, sempre vou brincar com meu primo, meu amor. Fala oi, gente. Meu nome é Caio, fala. Dá um beijo na prima de amor. Depois disso, eu subo pro meu quarto. Normalmente eu desço pra poder almoçar, que eu chego no horário do almoço, meio-dia. E com 40 eu chego. Então, eu sempre desço pra almoçar, mas dessa vez eu não almocei. Eu fui pro meu quarto, né? Como eu estava gravando esse vídeo, eu não mostrei pra vocês. Fui pro meu quarto, eu sempre me jogo na cama e fico no celular. Aí eu me troco, porque eu não tomo banho, gente. Porque, ah, gente, não sei. Eu não tomo banho, então eu me troco e fico deixando o celular. Depois disso, eu entro no YouTube. Eu sempre tô no YouTube. Eu sempre tô respondendo comentário. Eu tô editando vídeo. Dessa vez eu coloquei como eu estava respondendo comentário, por exemplo. Mas tem dia que eu gravo vídeo. Mas eu não faço nada demais. Eu simplesmente me arrumo e coloco pra gravar, entendeu? Então eu coloquei no vídeo que eu adoro, que é Get Ready With Me Carnaval. Que vai estar aparecendo nos cards pra vocês agora. Assista lá, que ficou imperdível. Nem sempre eu durmo. Nunca durmo. Normalmente eu tenho academia. Mas dessa vez eu dormi. Mas eu nunca durmo. E aí já começa a minha rotina da noite. Bom, meus amores, então é isso. Se você gostou e quiser mais vídeo de escola, deixe seu like aí embaixo. E se inscreva no canal para se juntar aos meus fãs e pandas. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!